Com vocês... Vai na taxa! Vai na taxa! Vai na taxa, muda bem. Tô tremendo. Não faço isso, não provoca isso, não. Claro, é o que eu comprei fazer aqui. Aê! Saí na tarde feito um viaduto E um bêbado trajambuto Me lembrou carguito A lua tal qual a dona de um bordel E tinha cada estrela fria Um brilho de aluguel E nuvens Lá no mata borral do céu Chupavam anjos torturadas Que isso, um pouco louco O bêbado com chapéu coco Fazer reverência, viu? A noite do Brasil Meu Brasil Ferreira E o gêboa Fazer reverência Lá no mata borral do céu E o gêboa Que isso, todo mundo Declado de jantar E o gêboa E o gêboa